Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vindo a mais um vídeo do canal Entenda por que o Corinthians prioriza Renato Gaúcho e não terá plano B até a resposta do técnico Os motivos do clube que levaram a acreditar que é o nome ideal para o Timão No aguardo da resposta de Renato Gaúcho que pode sair na quinta-feira O Corinthians tem convicção de que o treinador é o nome certo para o cargo deixado por Wagner Mancini A certeza é tamanha que a diretoria não trabalha com plano B, pois não há consenso sobre quem, além de Renato, mudaria o panorama do clube A convicção corintiana se baseia em alguns pilares que são mostrados, na maioria deles ligado ao último trabalho de Renato Gaúcho pelo Grêmio A captação é dinheiro Renato Gaúcho é visto como alguém que pode captar jogadores baratos e transformá-los em peças extremamente úteis Foram várias as apostas de nomes de baixa que acabaram dando certo no sul Não só por escolha do treinador, mas também por necessidade financeira da diretoria temista Em processo de construção em 2017, o Grêmio contratou o lateral esquerdo Bruno Cortes Que havia jogado pela Série B no Atlético Goianiense O lateral Léo Moura, em fim de carreira, também funcionou O atacante Lucas Barros, ex-Palmeira, à época foi útil, assim como o Meia Cicero Há mais exemplos como o dos atacantes Jael e Diego Souza Todos chegaram desacreditados, mas entregaram-os ao time No Corinthians, o cenário deve ser parecido O clube não pretende fazer grandes contratações Mas entende ser possível analisar criteriosamente o mercado em busca de peças Essa estratégia é bom ressaltar Não deu certo com 100% dos jogadores Alguns não deram certo Alguns não renderam no Grêmio Frustrando os planos com os meias Thiago, Neves e Robinho É capaz de ser competitivo mesmo com um orçamento limitado Retorno financeiro e uso da base Na estrela do fim acima, o técnico também dispõe com capacidade de recuperar jogadores Em baixa técnica para que futuramente isso volte ao Corinthians em forma de dinheiro e negociações Não é segredo que o timão precisara vender jogadores E para isso precisa valorizá-los diante dos olhos do mercado Ainda sobre o trabalho do Grêmio, usar a base com como faz o Corinthians em 2021 era a política Não foram poucos os garotos de até 21 anos que brilharam nas mãos de Renato Vários tiveram a primeira chance com o estrenador Matheus Henrique, Pepe e Jean-Pierre O timão vê como fundamental o crescimento de peças oriundas da base do time Principal para futuramente conseguir fazer um caixa girar A gestão do grupo e liderança Renato é visto como um bom gestor de grupo e do próprio trabalho Gosta de participar de todos os processos que envolvem o clube e departamento médico A negociações No Grêmio conservou boas relações e com o perfil nato de liderança sobre conduzir boas temporadas O comandante tinha relação direta com o presidente Humildo Bolsans em picuinhas Renato também é vindo com alguém capaz de suportar a pressão imposta em um cargo como de treinador Tem costas largas e não se intimida diante de cenários adversos Conservar bons relacionamentos principalmente com os jogadores é visto pela diretoria corintiana Como um ponto importante na escolha de um treinador Aceitação da fiala Embora não seja determinante A torcida tem peso relevante para a diretoria na escolha do novo treinador Quando surgiram os primeiros rumores do interesse do Corinthians em Renato Gaúcho A aceitação foi imediatada Criou-se inclusive uma campanha Aceita Renato mobilizando milhares de perfis no Twitter para chamar a atenção do treinador A recepção incontestavelmente positiva ao nome do técnico de 58 anos Deu à diretoria ainda mais certeza de estar ao caminho certo e colocar o Corinthians nos eixos Tudo isso tornou Renato com segurança a melhor escolha do mercado atualmente na avaliação do clube Boa sorte ao Corinthians e até o próximo vídeo Fui!